Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Cinco Macaquinhos Pulando na Cama Alô? Aqui é a Doutora Mamãe Doutora Mamãe, os macacos estão pulando na cama Nada de macacos pulando na cama Cinco Macaquinhos Pulando na Cama Um caiu e bateu a cabeça Papai ligou pra Doutora e ela disse Nada de macacos pulando na cama Vocô Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Vocô Macaquinho Quatro Macaquinhos Pulando na Cama Uma caiu e bateu a cabeça Papai ligou pra Doutora e ela disse Nada de macacos pulando na cama Vocô Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Vocô Macaquinho Três Macaquinhos Pulando na Cama Um caiu e bateu a cabeça Papai ligou pra Doutora e ela disse Nada de macacos pulando na cama Papai Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Papai Macaquinho Alô, Doutora Mamãe Os macacos estão pulando na cama de novo Dois Macaquinhos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Papai ligou pra Doutora e ela disse Nada de macacos pulando na cama Mamãe Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Mamãe Macaquinha Um macaquinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Papai ligou pra Doutora e ela disse Nada de macacos pulando na cama Bebê Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Macaquinho, Bananá-Nanás Bebê Macaquinho Pesquise por Bebê Fim no Youtube Colby